Bom dia a todos os nossos amigos internautas, nossos cumprimentos, uma ótima quinta-feira de muita paz, saúde a toda a cidade de Belém, nós estamos nesse momento aqui na página da Prefeitura Municipal de Belém, no Facebook, nós estamos também pela Rádio Cultura de Guarabira, nossos abraços a nossa amiga Dani Sato, muito obrigado pelo carinho, aqui também nós estamos no centro da cidade de Belém, a Rádio Cidade, você passou no centro da cidade, você está ouvindo aí a gente, nós estamos ao vivo nesse momento e também com o Carlos Sondo, nosso amigo Lavigne, também no centro da cidade de Belém, esse é um programa institucional da Prefeitura Municipal de Belém, que nós temos esse compromisso de todas as quintas-feiras, falar das boas novas, das ações do nosso governo, o que vem acontecendo no nosso município e que as pessoas possam de fato saber o que está acontecendo, o que o nosso governo está fazendo pelo nosso povo e nossa gente. A gente pede à população que possa também compartilhar, divulgar, você quer saber o que as ações, o que o nosso governo está fazendo, você vai lá no Facebook, lá vai estar tudo o que o nosso governo vem fazendo durante esses quase quatro anos de gestão pública. E aí, me permita abrir esse programa aqui, nós falarmos, daqui a pouquinho, já está aqui com a gente a nossa prefeita do município de Belém, Sandro, porta pra ela aqui, Sandro, já está aqui a nossa prefeita Renata Cristine, aí você viu aí nosso amigo Sandro, que está também aqui na nave, conduzindo aí o nosso ao vivo nesse momento. Mas me permita, antes de chamarmos a prefeita, falar de algumas ações que o nosso governo fez esse ano. Dizem de passagem, vivemos em uma pandemia danada que vive e assola o mundo inteiro, mas as ações do nosso governo, ela não para. Então, todo o vapor aqui no nosso município de Belém. Tivemos esse começo de semana, na realidade foi uma semana, não foi que nós estivemos lá na ordem de serviço para reforma e ampliação do novo prédio da Unidade Básica de Saúde, PSF 4. Olha, vai ficar lindo demais. Ah, como vai ficar lindo. Daqui a pouquinho você vai ver um vídeo aí que nós fizemos. Também a recuperação de postos artesianos aqui no nosso município, na zona rural do nosso município. Agradecer também uma ação muito importante. Também a reforma, deixa eu ver, a realização, cerca de 24 mil atendimento na farmácia básica do nosso município, só no primeiro semestre. Ou seja, 24 mil é remédio com força para a nossa população, do nosso município. Dizem de passagem, a gente cuida, o nosso governo cuida com zelo a nossa saúde. Sabemos, evidentemente, as dificuldades que passam o nosso mundo, evidentemente, e também o nosso município, os estados não são diferentes, mas nós estamos, graças a Deus, cuidando o nosso povo e nossa gente. Também a pavimentação da rua Mário Barbosa. Um sonho. Ali foi um sonho, de fato, esse ano. A população que mora naquela comunidade ali, próximo também ao campo do nosso município, todas aquelas ruas ali que interligam ali. Um sonho daquele povo. Quem já foi ao hospital do Estado de Belém sabe quando chovia. Meu Deus do céu, como era ruim e difícil naquela comunidade. E, graças a Deus, a nossa gestão pública, com compromisso, idas e vindas à Brasília, trazemos resultados positivos. Essa parceria, quero agradecer ao nosso governo. E a reforma da Praça Adelita dos Santos. Ali na rua Boa Vista, rua Sincero Moura, também uma reforma. Ei, ficou muito linda. A gente é muito feliz a gente ver a realização desses sonhos cada dia que passa chegando no nosso município. A gente quer agradecer. E também, outra ação também muito importante foi a Unidade Básica de Saúde, lá no Sítio Suspiro, tão pedido pela população. E, evidentemente, o nosso governo realizou esse sonho. E, daqui a pouquinho, mais outras ações que a nossa prefeita está aqui. E ela vai falar com você com relação a tantas ações só este ano. Graças a Deus. Mas, antes, vamos agora começar o nosso programa. Um bom dia da nossa prefeita, para os nossos amigos internautas, você que está no Facebook, você que está também no centro da cidade. Muito obrigado de coração pelo carinho. Divulga aí as nossas ações, que cada dia que se passa, vem chegando com força no nosso município, evidentemente. Prefeito, os meus cumprimentos. Muito bom dia e dizei da satisfação de recebê-la mais uma vez aqui, prefeita. Bom dia, João Moura. Bom dia, Alexandre Júnior. Dani Sato, da Rádio Cultura. Todos os ouvintes da Rádio Cultura. Que escutam a grande audiência dessa rádio em toda a região. Bom dia a você, internauta. Você que acompanha todas as lives, acompanha todos esses programas de informação que a Prefeitura Municipal de Belém tem, para dar visibilidade, mostrar e prestar conta de tudo que tem sido feito. João Moura começou o programa hoje, falando de algumas ações que aconteceram. E a gente vai, realmente, João, é uma alegria, porque o mês passado nós fizemos entrega de pavimentação, entrega de unidade básica de saúde. Vamos estar amanhã entregando reforma de escolas, quer dizer, preparando o nosso município, preparando a nossa cidade para quando tudo isso passar. Por isso que a gente pede muito, fique em casa, aguarda, se cuida, se protege. Nós estamos trabalhando para a nossa cidade ficar, todas as escolas organizadas, as unidades de saúde, as vias de acesso, que a gente possa, se Deus quiser, quando tudo isso passar, entregar a você uma linda cidade, o nosso município é bem cuidado. Prefeitura, me permita, eu sei, lógico, de fato, o quanto a senhora ama o nosso distrito, Rua Nova. Mas me diga, estávamos lá essa semana com o nosso secretário, e ele falava com relação aos benefícios do nosso governo que vem chegando para aquela comunidade. Mais de 3 mil metros de calçamento, ali por trás do motel de Rua Nova. E não é só uma ação isolada, mas diante de outras ações, que você possa destrinchar das ações que têm chegado naquela comunidade, prefeito. Em relação à Rua Nova, a gente vem, durante todo o mandato, fazendo pavimentação. Nós fizemos da Rua Monte Alegre, em Rua Nova. Fizemos a pavimentação que dá acesso ao novo conjunto, das 100 casas, o conjunto José Matias, conhecido como o loteamento residencial Carnaúbas. Nós fizemos aquela pavimentação de acesso também, que é a continuidade da Rua Jorge Rodrigues. E agora estamos fazendo a pavimentação de ruas projetadas, ali por trás dos hotéis, na entrada de Rua Nova. Além de pavimentação, entregamos à Academia da Saúde do Distrito de Rua Nova, entregamos à sala multifuncional para crianças com necessidades especiais do Distrito de Rua Nova. Fizemos uma grande reforma agora na creche. A creche está linda. Adquirimos todo o fardamento para as crianças da creche, para assim que as aulas voltarem, as nossas crianças sejam bem identificadas, padronizadas. Estamos concluindo, João, e amanhã vamos visitar o campo de futebol de Rua Nova, que agora entra em uma outra etapa, a etapa de drenagem, para que a gente possa ir e colocar a grama. Então, a partir de sexta-feira, amanhã, vamos estar visitando o campo para ver, de serviço de colocação do material de drenagem, para dar continuidade à conclusão do campo de futebol. Então, são muitas ações, graças a Deus, no Distrito. Prefeito, aí, falar com relação ao campo, prefeito, vamos ser sincero, é um pedido demais da população, evidentemente, do esportista, de quem é amante do esporte, e dizer que é uma satisfação imensa. Essa população, de fato, agradece a essa ação tão esperada pelo... Quem é amante do esporte sabe, de fato, do que eu estou falando. E aí, chega num momento tão especial, se Deus quiser, a conclusão para que os nossos amantes esportivos possam usufruir do que é, disse de passagem, com muito amor do nosso convênio, que nós estamos fazendo, não é, prefeita? Com certeza, a gente tem carinho. E, terça-feira, quando nós fizemos a visita à obra da creche, modelo FNDE, e algumas pessoas me perguntam muito, João Moura, mas, prefeito, essa obra tão sonhada será desde o começo do ano, que tentou dar início, recomeçar, e eu queria esclarecer bem, por que só agora? Porque essa obra, ela foi abandonada, numa gestão anterior, mas ela tem um recurso em conta, ela tem um pouco mais de 200 mil reais em conta, bloqueado pelo Ministério da Educação, pelo FNDE. É um recurso substancial, importante, e que a gente precisa dele para concluir a creche. Ele não é suficiente para concluirmos. Nós vamos ter que utilizar recurso próprio também. Mas seria muito importante que a gente utilizasse esse recurso bloqueado. Então, nós demos entrada no FNDE, no Ministério da Educação, solicitando a autorização para o desbloqueio desse recurso, para que a gente pudesse aí dar continuidade à creche. E somente no início desse ano, nós tivemos essa autorização. Então, fizemos todo o processo solicitatório, tudo isso é acompanhado pelo FNDE, pelo Ministério da Educação, e agora, graças a Deus, depois de todo o processo solicitatório concluído, de autorização do MEC, autorização do FNDE, estamos dando início a essa obra tão importante, e que foi tão solicitada e sonhada. Por que é importante essa creche, já que nós temos duas creches em Belém? Nós temos uma creche em Belém e uma creche no Distrito de Rua Nova. Por que essa é tão importante? Porque essa, ela tem uma estrutura muito maior, e ela tem condições e estrutura para receber maternal, para recebermos bebês. Então, as crianças menores de um ano, crianças que têm meses, nós vamos ter berços, vamos ter o berçário, e toda a estrutura para receber crianças menores de um ano. E por que é importante a gente ter essa estrutura para receber essas crianças? Porque muitas mães precisam trabalhar fora, muitas mães precisam ter um local seguro para deixar suas crianças. E a nossa preocupação é essa, é concluir agora um local bem estruturado, bem organizado, bem equipado, para recebermos as crianças de Belém. E todas elas possam estar na creche, protegidas, seguras, guardadas, e suas mães possam aí trabalhar fora e despreocupadas. Então, por isso que a conclusão dessa creche é tão importante, porque a gente vai receber crianças que a gente não recebia nas outras creches. Nossas outras creches recebem crianças a partir de um ano e meio. E agora a gente vai receber criança com menos de um ano. Então, assim, João, é muito importante a creche. E aí você falava desses equipamentos de esporte, de importância. Então, no dia que nós visitamos a creche, modelo FNDE, em seguida, vizinho à creche, nós estamos concluindo uma quadra de esportes do Centro Polo Esportivo. E agora, a partir desse mês de setembro, nós vamos dar início ao piso, da conclusão do piso dessa quadra. E vai ser muito importante, porque também vai ter mais um equipamento que vai dividir os espaços junto com o Chavezão, porque a gente sabe do quanto os nossos atletas, os nossos esportistas gostam da prática de esporte, gostam de jogar futebol de salão, gostam de jogar vôlei. E aí, com essa quadra do Centro Polo Esportivo, nós vamos ter mais um espaço para que os nossos atletas possam dividir esse horário. Tudo isso que a gente fala, agora, nesse momento, a gente não pode utilizar. A gente não está podendo liberar os espaços públicos para a prática de esporte coletivo por causa da pandemia. Mas estamos preparando e concluindo esses equipamentos para quando tudo isso passar, você poder usufruir e participar de tudo isso. Prefeita, me permita a minha ousadia de falar uma coisa aqui. Infelizmente, mas acredito que tudo é providência de Deus. A gente lamenta, porque passamos um governo, não estou para falar do governo anteriormente, mas deixou aquilo praticamente abandonado, prefeita. E muitos acreditavam que não tinha jeito, que aquilo ia ser um elefante branco, que ali ia acabar, era dinheiro público. Evidentemente, anteriormente, eu estava trabalhando em uma rádio aqui no local, e aí eu conversava, procurei o Roberto para saber como é que ia ser. Roberto, não, João Moura, é um compromisso do governo Renata, Cristina, a gente vai zelar aquilo ali, a gente vai cuidar. Nós sabemos a necessidade, o quanto aquilo foi investido, o quanto aquela comunidade precisa e necessita daquela tão ação importante. E a gente vai cuidar. E eu lembro da senhora, algumas vezes foi a Brasília, e desculpa a minha expressão, até algumas críticas por parte de opositores do governo, mas vai fazer o que em Brasília, esse povo vai conseguir recurso e tal. E, de fato, prefeito, a senhora conseguir esse recurso é um sonho para aquela comunidade, é um sonho para o seu governo. O que poderia ser um elefante branco, hoje é uma realidade, vai acontecer, a população pode aguardar. Nós tivemos essa semana lá, prefeito, como a senhora tem lembrado, ou que antes, anteriormente, ir lá com o nosso secretário fazer algumas imagens lá com o nosso secretário, e aí nós voltamos essa semana, a senhora, de uma forma simbólica, foi lá e fez a senhora na ordem de serviço lá, dessa grande obra, dessa grande ação tão esperada para aquela comunidade, para o município de Belém. Alô, você de Belém. É mais uma ação importantíssima, que vai ficar para os seus filhos, futuros netos, enfim, é para a população de Belém que vai ser beneficiada com uma ação tão importante como essa. Não tenha dúvida, tenha certeza e convicção disso, que o nosso governo está trabalhando por você e para você. Nós vamos agora pedir ao nosso secretário Alexandre Júnior que possa trazer esse vídeo e, de passagem, olha como vai ficar, quer dizer, olha como está ficando a nossa obra. Vamos lá. Acompanhe a gente. E o trabalho não para. A Prefeitura de Belém dá início à conclusão da creche pró-infância. A Prefeitura de Belém A Prefeitura de Belém da creche pró-infância. A prefeitura de Belém A Prefeitura de Belém Um sonho presta a ser realizado. Hoje a assinatura da ordem de serviço da conclusão da Cresce Modelo FNDE. Um espaço para a educação das nossas crianças de menor de um ano e todas as crianças da educação infantil do município de Belém. Muito em breve tudo isso pronto para você. É a gestão municipal trabalhando por você. Olha, prefeita, a alegria que de fato eu vejo da sua luta, da sua guerra, do governo, todo o corpo administrativo, é um sonho, é trabalhado por várias mãos. A senhora, evidentemente, como a gestora do nosso município, nós sabemos, porque estamos próximos à senhora, sabemos a luta para destravar uma ação tão importante como essa. Mas, aquele momento para a senhora, eu vi aí, quando nós estávamos com o nosso secretário gravando com a senhora, a senhora expressava essa alegria, esse sonho que chega para aquela comunidade. Mas, me permita agora, aqui, estamos ao vivo, mostrar a alegria de realizar uma ação tão importante, o que poderia ser um elefante branco, agora não, agora é uma realidade para aquela comunidade, prefeita. É isso aí, João. São duas alegrias muito grandes. Primeiro, poder entregar um equipamento social, um equipamento de educação tão importante como uma creche, um modelo FNDE, uma creche que vai dar a condição de recebermos crianças de menor de um ano, até a criança, todas as idades da educação infantil. Então, isso aí é muito bom, nós vamos ter famílias que precisam trabalhar fora, a mãe, o pai, e é preciso que a gente tenha um espaço seguro para essas crianças, e aí, com a conclusão dessa creche, nós vamos ter esse espaço. Além disso, João, é uma alegria pessoal como gestora. Ainda, há quatro anos atrás, eu dizia que o meu compromisso com Belém seria concluir todos os elefantes brancos, essas obras inacabadas, que eram a marca de Belém antes. E aí, nós começamos com a Academia da Saúde de Rua Nova, entregamos a Academia da Saúde, que era o elefante branco, entregamos o PSF-8, que era uma obra inacabada, entregamos já o Posto de Saúde do Suspiro, que era uma obra inacabada, entregamos o Centro de Saúde da Mulher, que era também abandonado, não existia, já tinha sido descartado, inclusive, o recurso do Centro já tinha sido perdido, nós conseguimos resgatar os recursos por equipamento. Hoje, nós temos um mamógrafo em Belém. Essa semana, a Secretaria de Saúde do Estado elogiava a quantidade de mamografias que realizamos em 2019 e que estamos realizando agora na pandemia, porque a mamografia, ela é um instrumento de prevenção do câncer de mama, principalmente para mulheres com mais de 40 anos. E aí, nós continuamos fazendo, paramos um pequeno intervalo de tempo durante o início da pandemia, para que a gente pudesse se reorganizar. E hoje, com todos os protocolos, com todas as regras para o atendimento, nós estamos fazendo as mamografias, estamos fazendo um atendimento no Centro de Saúde da Mulher. Também estamos concluindo, já em fase final, o campo de futebol de Rua Nova, que justamente essa semana começa a questão da colocação dos tubos para a drenagem, para em seguida colocarmos a grama e entregarmos esse campo de futebol à população do Distrito de Rua Nova. E como eu comecei aqui falando, para finalizar, a colocação do piso do Centro Polo Esportivo, para que a gente possa também entregar a quadra de esportes do Centro Polo Esportivo, seis obras que estavam abandonadas. E hoje, a gente vê que está muito perto de eu entregar todas. Além disso, João, nós tínhamos um prédio antigo, que era um prédio fechado, que não funcionava nada nele. E nós escolhemos esse prédio, que já funcionou como Secretaria de Saúde, já funcionou como PSF4, para que agora receba uma grande reforma, uma ampliação, ele seja novamente uma nova unidade de saúde e entrega à população. Então, com respeito aos prédios, à história do nosso município, com respeito a tudo que nós encontramos, com os compromissos assumidos, estamos agora, se Deus quiser, finalizando com a creche modelo UFNDE, concluindo todas essas obras que foram feitas e concluídas, estão sendo concluídas na nossa administração. Prefeita, a gente tem alguns amigos que acompanham a gente, e muitas vezes eles estão dizendo assim, pessoal de fora mesmo, parabenizando o quanto a senhora se destacou como prefeita numa pandemia dessa. Porque o pessoal que acompanha as redes sociais da gestão pública e também dos sites de notícias de nossa cidade, vê muito a senhora indo na casa da população que está doente, acompanhando. Enfim, alguns prefeitos, eles preferem se resguardar, porque isso é um perigo. Nós estamos lutando o prefeito com algo que nós não conseguimos enxergar, com um inimigo invisível. E como é que a senhora prefeita vai de cara, a senhora vai de casa em casa, sabe que alguém está doente, se precisar, a senhora lhe. Eu disse, porque eu estava com suspeita também da Covid, e a senhora esteve na minha casa, levou medicamentos para mim, enfim, isso de noite, enfim, qualquer hora. João Moura se ligar, não é porque eu faço parte da gestão, mas isso em pessoas que são da situação, olhando para o lado político, situação e oposição. A senhora prefeita não vê isso, prefeita. A senhora está brigando com esse ser inimigo. Como é que a senhora está se destacando num momento tão difícil como esse, prefeita? Primeiro, João, nós organizamos os serviços de saúde no município de Belém desde o início do mandato. Então, nós temos oito unidades de saúde que funcionam completas, com toda a equipe. Nós temos oito médicos, oito enfermeiras, oito dentistas, nas unidades de saúde, oito PSFs no município de Belém. Além disso, nós temos CAPES, CEL, Centro de Saúde da Mulher, Centro de Reabilitação para Crianças Especiais, uma policlínica com 16 especialidades. Temos o SAD, que é o Programa Melhor em Casa. Temos uma rede, temos o SAMU, temos uma rede complexa de saúde. Temos uma equipe dedicada da vigilância sanitária, temos uma equipe dedicada da vigilância ambiental, uma equipe maravilhosa da vigilância epidemiológica. Então, quando soma tudo isso, João, nós já tínhamos uma estrutura organizada com profissionais altamente dedicados. Quando a pandemia veio, nós chamamos a ordem e dissemos, gente, juntos, nós temos que enfrentar. A gente não pode recuar. É uma doença, uma calamidade, é uma doença de saúde pública mundial que a gente precisa enfrentar. Formamos aí um centro de combate ao Covid com profissionais que essa semana, compomos a equipe completa, nós começamos a família, o programa de combate ao Covid com dois enfermeiros. Hoje, nós temos dois enfermeiros, dois técnicos e um médico, doutor Diego. Então, nós temos hoje uma equipe completa de combate ao Covid que acompanha desde as pessoas que têm sintomas iniciais até as pessoas que estão em recuperação do Covid, porque já é confirmado e certo de que o Covid deixa sequelas em algumas pessoas que precisam de acompanhamento depois do Covid, que ficam com sequelas de pneumonia, que ficam com sequelas respiratórias, que precisam ser acompanhadas. Então, a gente tem uma equipe que vai, além da atenção básica, a gente tem o NASF também. Então, a gente tem uma série de profissionais que... Então, você ter um município organizado e profissionais sérios e delicados já é 50%, João. O diferencial, a outra metade, é aquilo que você me perguntou de respeito ao seguinte. Eu sou a gestora do município, então eu tenho que estar com a minha equipe junto. Se eu acredito nas medidas de proteção, se eu acredito que o tratamento antecipado ele é fundamental e importante na recuperação dos doentes, eu preciso estar junto com a minha equipe e dizer a elas que a gente acredita nisso. E que eles podem enfrentar, que eles vão estar seguros também. Além disso, existe uma coisa chamada empatia. É eu me preocupar com o próximo, é eu estar perto, é eu saber. E como profissional de saúde, porque hoje eu estou como gestora, mas eu sou cirurgiã dentista, eu sou funcionária da Prefeitura de Belém, eu sou concursada aqui há 23 anos, eu trabalho no município. Então, como empatia, como uma forma de me dedicar, de ajudar, de participar da vida da população que me escolheu como gestora, eu me coloquei à disposição para ajudar. Para que o meu olhar de profissional da saúde, que é um olhar que consegue perceber quando aqueles sintomas são mais simples, são sintomas respiratórios, que precisam de mais cuidado, a pessoa está mais debilitada, existe comorbidade. Eu consigo, como profissional de saúde, ter a sensibilidade de perceber quais são aqueles casos que precisam ter uma atenção especial. E é nisso que, juntando a experiência de profissional de saúde, juntando a possibilidade de ser a gestora maior do município, eu poderia agilizar, facilitar e ajudar as pessoas a passarem por esse momento tão difícil. E, além de tudo isso, Deus ainda permitiu que, na minha casa, na minha família, nós vivêssemos essa experiência do Covid, que aí me fortaleceu mais ainda, João. Que hoje, antes de estar aqui, nós já estávamos fazendo as nossas visitas e ver quanto é importante a gente acompanhar de perto e ver essas pessoas que precisam. Porque não é fácil você identificar e saber quem precisa de um atendimento hospitalar, quem pode ser atendido em casa, quem precisa de uma vida do médico, quem precisa da vida do enfermeiro. É difícil a população, que não é da área, reconhecer isso. E a população é muito grande. Nós temos quase 18 mil habitantes e temos moradores de Belém. Belém é muito vascularizada. Nós temos uma população, então nós temos moradores de Belém, que moram, por exemplo, em Bananeiras, Manipeba, Maniçoba. É município de Bananeiras, mas são pessoas daqui, que sempre moraram aqui, viveram aqui, que tem uma história em Belém. Mas moram aqui, numa localidade de Bananeiras, que é praticamente dentro de Belém. Então, tudo isso precisa ser ajustado, precisa ser visto, acompanhado com muito cuidado. Então, a gente coloca uma equipe, o sucesso do nosso combate ao Covid, porque nós temos desafios aqui, nós temos muitos casos. É um trabalho feito com seriedade. Nós optamos também por fazer a testagem em massa. Então, além dos testes que a gente recebe do governo do estado da Paraíba, que aqui eu gosto muito de agradecer essa parceria do governador João Azevedo, do governo do estado da Paraíba. Nós recebemos testes do governo do estado, mas também estamos adquirindo com recurso próprio esses testes. Além de todo o trabalho da saúde, João, nós temos também um trabalho sendo feito na Secretaria de Desenvolvimento Social, que diz respeito ao acompanhamento social dessas famílias, tanto na distribuição de cestas básicas, na prevenção ao Covid, que a gente sabe que a questão nutricional, ela é fundamental no combate à virose oportunista, como também no acompanhamento de famílias que passaram por essa situação. Então, a gente faz esse acompanhamento social também das famílias que foram vitimadas pelo Covid. Temos a Secretaria da Educação, que vem também fazendo um trabalho excelente nessa pandemia, através de aulas remotas, de acompanhamento das famílias, da distribuição dos kits nutricionais. Essa semana agora que vai entrar, a gente vai estar distribuindo os kits nutricionais para as crianças da zona urbana, já que a gente já fez esse mês de agosto, nós já fizemos a distribuição, desculpa, no mês de julho, fizemos a distribuição dos kits das escolas da zona rural, agora, no início de agosto, será a distribuição das escolas da zona urbana. Já fizemos a distribuição dos kits também das creches. Então, é uma série de trabalhos, João Moura, que, somando, dá realmente a diferença de tudo que é feito aqui no município de Belém durante essa pandemia no combate ao Covid-19. É por isso que eu me sinto orgulho de fazer parte desse governo. É isso aí, meu amigo Alisson de Caissara, que já falava com relação a isso, parabenizando. É isso, o Antônio de Pirpirituba, Cleide de Bananeiras. Me sinto orgulhoso de fazer parte de um governo que tem amor pelo nosso povo e nossa gente. Ainda falando de saúde, prefeita, nós tivemos presente aqui um novo prédio da Unidade Básica de Saúde 4, que é uma ação do nosso governo que vai chegar também, mas uma ação importante na saúde. Já que, nesse momento, nós estamos falando especificamente desse momento de saúde. Vamos acompanhar, nesse momento aqui, um vídeo. A gente acompanhou, a senhora estava lá. Vamos, nesse momento, assistir aqui e vocês nos acompanham agora ao vivo. Estamos aqui no PSF 4, no centro da cidade de Belém. Aqui tem mais trabalho da gestão municipal. E quem fala pra gente é nossa prefeita Renata. Unidade de Saúde do PSF 4. Aqui serão atendidas todas as pessoas que moram no centro de Belém. E mais uma obra de saúde pra melhorar cada vez mais. Estamos trabalhando com vocês. Exatamente isso, prefeita. Me fala também da alegria de mais uma conquista pra o nosso município. O que esse momento aí, prefeita, representa também pra o seu governo, pra o nosso município, pra população que, de fato, vai usufruir de uma ação tão importante dessa do seu governo, prefeito? Primeiro, João, é bom a gente esclarecer que, desde o início do nosso mandato, a gente vem fazendo as audiências públicas. Essas audiências públicas, elas vêm acontecendo, elas tiveram, claro, o intervalo agora durante a pandemia, depois a gente, por não podermos aglomerar. Mas fizemos audiências públicas em Belém, no Instituto de Rua Nova, na Zona Rural, visitamos dezenas de sítios, de comunidades rurais, conversando e ouvindo a população aquilo que é mais importante. Desde o início do nosso mandato, a gente escuta que muitas são as prioridades. Porém, o cuidado com a saúde é aquilo que a população espera de nós. Mais investimento na saúde, uma saúde de qualidade. E é por isso que, no nosso governo, nós trabalhamos em todas as áreas. Mas a saúde, houve um olhar muito especial. Na estruturação dessas unidades de saúde, agora, nós entregamos uma unidade de saúde nova, o PSF 8, nós entregamos uma unidade nova no Sítio Suspiro e agora vamos estar entregando mais uma unidade de saúde no centro da cidade. A unidade mais importante é o Coração de Belém. Então, o Coração de Belém, o centro da cidade, merecia também ter uma unidade de saúde importante, porque ela não atende só as pessoas que moram aqui. Concentra-se em todos os sítios, em todas as localidades. E aí, é importante que a gente tenha uma grande e linda unidade de saúde, bem estruturada, bem equipada para a nossa população. Além disso, de escutarmos, até lembrando dessa questão das audiências públicas, João, ontem nós participamos de uma das etapas do orçamento democrático do governo do estado da Paraíba. Graças a Deus, estávamos lá, Belém fazendo, participando ativamente, como sempre o fez. e a gente vê da importância de participarmos do orçamento democrático, de fazermos nossas audiências públicas, de ouvir a população, de fazer aquilo que é mais importante. Então, quando alguém me pergunta, mas por que está fazendo uma unidade de saúde nova? Porque eu ouvi esse pedido de uma população de Belém, do prefeito, invista na saúde, melhora a qualidade da nossa saúde. E aí, a gente tem hoje um centro de saúde da mulher. E vamos ainda, nesse segundo semestre, como obra também, muito importante no nosso segundo semestre, será a entrega do centro de imagem com o tomógrafo. Esse centro de imagem e esse tomógrafo, uma ação que diz respeito àquelas viagens que a gente faz à Brasília sempre, ou que você fez referência, de buscar novos investimentos, de solicitar aos nossos representantes aquilo que é tão importante, nós conseguimos com o nosso deputado Gervásio Maia, um tomógrafo no valor de R$ 760 mil, que vai servir a toda a região, todos os municípios. Porque não existe nessa nossa grande região nenhum tomógrafo público. Se a gente quiser fazer uma tomografia gratuita pelo SUS, a gente precisa ir a São Pessoa, fazer no Hospital Metropolitano, que tem um centro de imagem excepcional, ou em outro serviço de saúde pública. Na nossa região, onde a gente faz tomografia aqui, são em centros particulares, onde normalmente as prefeituras fazem convênio, mas a prefeitura paga por esses anos. E a partir da hora que a gente tem um tomógrafo em Belém, toda a nossa região vai ser assistida no nosso município. Para isso, nós precisávamos também de um recurso para adequar um prédio, porque um tomógrafo a gente não pode colocar em qualquer local. É um equipamento de radiação muito forte, ele transmite radiação, então ele é um equipamento de risco, de perigo à saúde. Precisa ter todos os cuidados do mundo. Então a gente tem que ter uma sala baritada, tem que ter um centro todo estruturado, existem as distâncias permitidas. Então, para adequar esse prédio, o deputado Zervais Maia também colocou um recurso para que a gente possa realmente estruturar com toda a segurança, com toda a tranquilidade, e entregarmos, se Deus quiser, até o final do ano, um grande centro de imagem com um tomógrafo para servir. E aí, Gervasinho, para o ano, já vai ficar o pedido aqui de um aparelho de ressonância magnética para a nossa região. Aí a gente tem um centro de imagem com tomógrafo e um aparelho de ressonância. E já tendo, como nós temos no CETSAL da mulher, um mamógrafo, a gente vai ter uma região toda equipada para servir realmente a população que mais precisa. Perfeito, a minha nenhuma coisa, a senhora se sente realizada, eu sei que, evidentemente, a sua área, a senhora é formada na saúde, enfim, mas a senhora se sente realizada por tudo que a senhora já trouxe como gestora do município para Belém. Ou seja, uma ação importante como essa, uma parceria mais que importante como essa, que vai ficar marcada na nossa história para sempre. Isso é fato. Em nossa região, não ter um equipamento desse, prefeita, e na sua gestão, a senhora trazer para o município de Belém, a senhora se sente muito privilegiada, não tenha dúvida disso, para o Belém, Belém ter o que na região aqui não tem, eu me refiro ao município, prefeito. João, primeiro assim, é uma alegria imensa. Eu achava que nada me traria mais alegria do que o Centro de Saúde da Mulher. Eu falo muito do mamógrafo, mas o nosso Centro de Saúde da Mulher tem mamógrafo, ele tem um ultrassom exclusivo para a saúde da mulher, o nosso Centro de Saúde da Mulher tem equipamento de pequenas cirurgias, e nós temos hoje lá, além de Ana Kaline, que é a coordenadora, Graciele, Marne Zé, que é a nossa técnica para fazer as mamografias, nós temos dois ginecologistas que trabalham no Centro, uma fazendo os exames, doutor João, fazendo os exames ginecológicos padrão, que são mais indicados e necessitados pelas nossas mulheres, nós temos uma ginecologista que faz o atendimento geral da saúde da mulher, nós temos uma médica ultrassonografista exclusiva para o nosso Centro de Saúde da Mulher, e tudo isso, nós ainda damos uma assistência às nossas gestantes de alto risco que são atendidas nos hospitais de João Pessoa, nos hospitais de referência, Cândida Vargas e Frei Damião. Enquanto essas mulheres chegam no seu dia de ser atendidas nesses hospitais especializados, para as gravidez de alto risco, nós fazemos o acompanhamento do nosso Centro de Saúde da Mulher para que elas possam estar bem durante todo esse processo da gravidez e que cheguem bem ao momento de ter seus bebês nos hospitais de referência. Eu imaginava, João, na minha cabeça que nada me traria mais alegria do que entregar como gestora, como prefeita mulher, o Centro de Saúde da Mulher. Mas hoje me vejo dividindo essa alegria em poder entregar a população de Belém até o final do ano, já que estamos tramitando já a fase final para início da reforma do Centro de Imagem, entregar a população de Belém um Centro de Imagem com o tomógrafo. O tomógrafo, para mim, antes dessa pandemia, tinha uma importância imensa no acidente onde há fratura, você poder fazer a imagem daquela fratura tridimensional, ver todas as posições e o que aconteceu. Nos casos de doenças que precisam de tomografia, doenças cerebrais também, a tomografia ajuda. Imagine agora nessa pandemia que a gente vê que as questões respiratórias passam a ter um olhar especial à importância dos exames de tomografia, já que no raio-x do pulmão, muitas vezes não consegue, o raio-x não consegue identificar realmente a quantidade do avanço do coronavírus naquele pulmão. E é muito rápido. Já na tomografia a gente consegue ter precisão se tem até 25% de comprometimento pulmonar, se é de 25% a 50%, se é mais de 50%. Então, com o aparelho de tomografia, a gente vai poder dar uma assistência melhor aos nossos pacientes que tiveram problemas pulmonares, problemas respiratórios, não só durante essa pandemia, mas o que vem depois, que a gente não sabe. essa pandemia veio para nos amadurecer, para nos fortalecer, para que a gente tenha um olhar cada vez maior, um olhar macro, para enxergar aquelas questões que são necessárias. Então, esse tomógrafo vem num momento importantíssimo, onde a gente sabe como as tomografias são importantes, como exames complementares no diagnóstico do Covid e de outras doenças respiratórias. Exatamente isso, Belen, que eu queria que vocês escutassem da nossa prefeita, porque é esse sentimento, é esse amor, é esse zelo que ela passa para todos nós, o nosso governo, quem faz parte da gestão, Renata Cristini, quem faz parte desse governo, é exatamente isso, é em conversas, em reuniões, é isso que a doutora Renata, como mais conhecida, a nossa prefeita, passa, e a forma que ela quer cuidar dos nossos Belenenses. É esse amor, é esse carinho, eu queria que vocês, que aí das redes sociais, que nesse momento nos acompanhassem, eu queria que vocês escutassem, isso é um amor que ela tem enorme pelo nosso município, isso é fato, nós sabemos disso, mas nós precisávamos que você que faz parte do governo, você que é opositor ao governo, nós queríamos que vocês também escutassem uma mensagem de o que nós vivemos aqui nesse governo, exatamente isso. Olha, mas prefeita, me permita também, outra ação importante, as ações, simultaneamente, estão acontecendo no nosso município, liga-se de passagem, vivendo em uma pandemia que assola o nosso mundo, que assola os nossos estados, da federação, os municípios, e aqui em Belém também não é diferente, mas outra ação importante, que nesse momento está, que nós tivemos presente, prefeita, saindo um pouco da saúde, eu quero que a senhora fale agora com relação a outra ação importante, que é a quadra de esporte do Anitta de Melo Barbosa, uma ação importante, um investimento, mais ou menos, de 250 mil reais, uma parceria, e eu quero que a senhora fale com relação a essa ação, que é mais do que importante para o Anitta de Melo Barbosa, a gente sabe, os alunos que estudavam ali, a necessidade que ele queria, todos os alunos da rede municipal, queria que tivesse uma quadra poliesportiva, como é que vou praticar esporte, tenho que sair daqui, pré-pixar viazão, então, essa pandemia vai passar, não tenha dúvida, tudo vai voltar ao normal de novo, mas aí, dentro de uma pandemia, o nosso governo está trabalhando para o nosso município, e você vai acompanhar agora, depois a prefeita vai falar com relação a essa ação, mas eu quero que ela e vocês aqui compartilhem agora, reparem esse vídeo aqui, que vocês vão assistir nesse momento. Vamos lá, Alex Sanzúnio. Lembra que eu te falei que o trabalho aqui em Belém não para? Que são ações administrativas nos quatro cantos do nosso município? Pois é, nós estamos nesse momento numa Anitta de Melo Barbosa, uma quadra poliesportiva de um investimento de mais ou menos de 250 mil reais. Aqui, o trabalho não para. Fala com a gente aí, prefeita. quadra de esportes da escola Anitta de Melo Barbosa, um sonho para os nossos estudantes e esportistas, mais um espaço de lazer e para a prática de esportes. O Emílio é do nosso senador veneziano, que agora é realidade em Belém. Estamos trabalhando por você. Prefeita, nos fale, por favor, com relação a essa ação tão importante na saúde, perdão, na educação, no esporte do nosso município, educação, esporte, entrelaçados ali. Nos fale com relação a essa ação tão importante para o seu convênio, prefeita. Bom, primeiro, essa quadra de esportes, ela tem uma importância, é um sonho nosso, já que a escola Anitta de Melo Barbosa é uma das nossas escolas de ensino fundamental 2. Nós temos a escola Alice em Rua Nova, que é fundamental 2, e temos o Anitta em Belém. Então, todos os nossos jovens que estão já se preparando para seguir para o ensino médio, passam pela nossa escola Anitta de Melo Barbosa. Então, nós temos uma alegria muito grande para a nossa escola. Para falar dessa quadra de esportes do Anitta, João, eu quero só mostrar o que fizemos de investimento na educação e eu vou falar aqui apenas em obras. Eu não vou falar das ações como, por exemplo, o curso que foi dado nos três últimos anos do nosso mandato, um curso de mídia, de redes sociais, na educação, na sala de aula, como o professor utilizar. E agora a gente vê como foi importante. Nós nos antecipamos. Então, nós fizemos no início do nosso mandato para cá um curso de mídias que isso valeria, essas ações da educação seriam um programa só para isso, como quando o Solange vem, eu sei que é dessa forma que a gente faz. Então, nós tivemos cursos preparatórios de mídia, vários cursos de capacitação para professores, tivemos a melhoria do IDEB, do IOEB, uma série de ações e projetos que foram importantes para melhorar a educação do município. Mas como obras, nós fizemos a climatização de todas as salas de aula da escola Afonso Astrogílio. Nós ampliamos e reformamos a escola Vira Silveira, que foi a escola que nós escolhemos como tempo integral. A criança da escola Vira Silveira, ela entra de manhã, passa o dia todo na escola, fundamental 1, passa o dia todo na escola e sai depois das 16 horas. Nós fizemos uma reforma lá e nessa escola fizemos mais duas salas de aula, ampliamos os banheiros para colocar chuveiro para que a criança realmente pudesse passar com conforto o dia e ampliamos a dispensa da cozinha para que pudesse realmente estar bem estruturada para receber a criança o dia todo. Nós fizemos e entregamos já pronta, já está entregue a quadra de esportes da escola Francisco Aleite Braga. Fizemos a reforma da escola de Forquilha e levamos um parquinho para lá. A reforma da escola do Sítio Serraria, a reforma da escola de Caissarinha, que vamos estar entregando amanhã. A reforma da creche de Rua Nova, vamos estar entregando também. Entregamos a sala multifuncional do Sítio de Rua Nova e quando eu falo da sala multifuncional eu tenho uma alegria imensa porque a educação inclusiva, cuidar das nossas crianças com necessidades especiais foi uma prioridade da nossa gestão. Nós fizemos um centro de reabilitação com o intuito de dar qualidade de vida a essas crianças e nós fizemos um investimento na educação inclusiva para que a criança pudesse de uma forma completa ser apoiada e ser estruturada e sua família se sentir bem acolhida. Assim, hoje nós temos um projeto de órtese e prótese para crianças que precisam de equipamentos para poder se locomover melhor, para poder ter uma vida social melhor. Então, a gente acompanha de perto a qualidade de vida das nossas crianças especiais. Também fizemos a climatização de algumas salas da do Anitta e agora estamos fazendo a quadra de esportes dessa escola. Fizemos a acessibilidade da escola do Cláudio Cantalice Viana e está em fase de licitação a acessibilidade da escola Alice de Melo Barbosa. Então, João João, quando você vê o montante de ação e de obras que foram feitas na educação e quando eu falo, a gente fala, mas a construção de uma quadra de esportes é esporte e é educação. O que nós queremos é ter crianças, jovens, esportistas felizes. Nós precisamos ter uma qualidade de vida, oferecer oportunidade aos nossos jovens e a gente oferece com educação de qualidade, esporte e cultura. Quando a gente consegue juntar cultura e esporte com a educação, a gente tem uma educação atrativa que dá vontade de estar na escola, que a nossa criança e o nosso jovem quer estar lá. Então, a construção de quadras de esporte, desses equipamentos de esporte nas escolas, elas vão ser equipamentos que vão servir para todos os esportistas, mas é uma forma de atrair a nossa criança e o nosso jovem no momento que a gente vive de tantas dificuldades, de drogas, de prostituição, de violência. Então, uma forma de afastar a nossa criança e o nosso adolescente dessa realidade é ter uma escola cada vez mais atrativa. Então, essa quadra tem uma importância muito grande, já está sendo feita, ela é um convênio do governo do estado da Paraíba, uma emenda do nosso senador veneziano. Como é bom termos os nossos representantes, escolher bem os nossos representantes, como é bom, porque quando a gente precisa, quando a gente chama a ordem, as coisas chegam e acontecem. Então, essa quadra de esporte da escola Anitta de Mello Barbosa, ela é uma emenda do senador veneziano e está sendo realizada junto com o governo do estado da Paraíba e a prefeitura do município de Belém. Prefeita, quero, de uma forma muito especial, agradecer, porque foi um dia muito especial, porque a senhora falou alguns topos, alguns assuntos que Belém, de fato, precisa e precisava saber das ações que nós estamos fazendo a cada dia que passa, a cada momento que passa e com relação à saudade, me permita, quando é que vai chegar aqui a ambulância que o pessoal tanto queria, tanto queria, uma ação importante do nosso deputado, você já responde, prefeito, tem previsão de quando vai chegar essa ambulância? eu não tenho a previsão de quando vai chegar, já houve o processo solicitatório, nós já estamos com o recurso em conta, mas só que um carro novo, eu acho até um carro particular, quando a gente compra, às vezes não recebe logo, tem que esperar chegar, então eu não posso lhe dizer exatamente quando vai chegar, mas já estamos na fase final de tramitação, eu acredito que quando a gente concluir tudo, deve ser em 60 dias, eu acredito que é mais ou menos isso, que um veículo adaptado e organizado, estruturado como ambulância, eu acredito que a gente, eu não posso lhe assegurar a data certa, mas eu acredito que depois que a gente terminar toda essa parte de tramitação, já que a gente já licitou, já estamos na fase final de contrato, a partir da hora que finalizarmos isso, deve demorar aproximadamente 60 dias, então a gente agradece também ao nosso deputado Gervásio Maia, porque foi uma emenda de Gervasinho, o pedido que nós fizemos da importância dessa ambulância, no nosso mandato, nesse nosso mandato, João, nós trouxemos para Belém uma ambulância para o SAMU, nós recebemos do governo do estado um ônibus para o transporte escolar, nós recebemos incomodado também um veículo para o TFD, o tratamento fora do domicílio do governo do estado, nós temos também, adquirimos com recurso próprio, uma van nova para a TFD, para tratamento fora do domicílio, porque como, se nós temos oito unidades de saúde, toda essa estrutura de saúde que eu falei aqui, uma policlínica com 16 especialidades, a gente sabe como precisa ir, a partir daí, ter essa estrutura nos hospitais especializados, nos centros que atendem aquele serviço que não tem em Belém, se a gente não oferece, a gente tem que ter o conforto no deslocamento desse paciente para que ele tenha o tratamento fora do domicílio, como alguns tratamentos, como de oncologia, de hemodiálise, e esses tratamentos são feitos fora do domicílio, e aí a gente precisa ter uma boa estrutura para o transporte com segurança desses nossos pacientes. Então, também entregamos à população de Belém um veículo novo para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente pudesse ter todos esses serviços que nós temos também na Secretaria de Desenvolvimento Social, como o CRAS, CRES, Serviço de Convivência, nós temos o Sopão Cidadão, temos vários Criança Feliz, são tantas ações e serviços que na Secretaria o programa do Bolsa Família que acompanha os desvios, as dificuldades do Bolsa Família. nós temos um programa especial para as famílias que não conseguem acompanhar os critérios do Bolsa Família e que precisam dessa assistência mais de perto. Então, uma série de programas da Secretaria de Desenvolvimento Social também adquirimos um veículo para essa Secretaria e agora, se Deus quiser, vai chegar mais uma ambulância. Então, durante todo o nosso mandato, a preocupação de ter sempre veículos novos, de estar renovando a nossa frota, de ter veículos seguros para que a gente possa cada vez mais oferecer uma saúde de qualidade, uma assistência, uma educação. A gente aqui não falou nem na agricultura, nem na infraestrutura, não deu nem tempo, porque o programa hoje foi bem dinâmico, João, eu lhe agradeço e a gente vai ter outras oportunidades de estar conversando sobre esses assuntos também. Prefeito, também, quero, de uma certa forma, também agradecer ao nosso deputado federal, Gervásio Maia, ele é muito presente nos municípios aonde, de fato, ele é votado e aqui em Belém não é diferente. A gente percebe que esse carinho que Gervásio Maia tem pela cidade de Belém é algo que isso é fato para a população, ela sente esse carinho por ter um deputado presente, ações e tantas outras ações e chega ao município de Belém. Eu quero também parabenizar a senhora, lógico, evidentemente, por ter um deputado que nos ajuda, que nos acolhe, que no momento que nós mais precisamos, a saúde do município precisa, ele está presente e essas ações ficarão para sempre, não só, evidentemente, no seu governo, no governo municipal aqui do município de Belém, mas também, evidentemente, com o nosso deputado federal que tanto também tem amor e tem carinho pelo nosso município, prefeita. É importante você votar prefeita, um deputado que é tão presente no nosso município e a senhora se sente até feliz por termos essa parceria com o nosso deputado federal. Isso mesmo, João, a gente fica muito feliz de, primeiro, termos um governador que olha para o Belém, que faz convênio, faz parceria, que nos ajuda a administrar. Então, nós fizemos agora essa grande pavimentação das ruas no entorno do hospital e estamos concluindo que tem mais ruas para ser pavimentadas aqui no entorno do hospital com o convênio com o governo do estado da Paraíba onde a prefeitura pôde executar uma prioridade que também foi pedida em audiência pública aqui no nosso município. Nós temos o nosso representante como deputado estadual, Hermosa Bezerra, que foi o deputado mais votado, não é assim, da situação, da base do governador e que tem esse cuidado e esse zelo por Belém. Nós temos também o nosso deputado, amigo, Gervásio Maia, que só esse ano já colocou para Belém emenda para a MAC, que é média e alta complexidade, para custeio desses serviços todos que eu falei aqui para o serviço de saúde. PAB, recurso para PAB, que é justamente o programa de atenção básica. então ele também colocou recurso para nós termos custeio desse serviço da atenção básica, colocou o recurso para a reforma do PSF-4, uma emenda para o centro de imagem, uma emenda para a ambulância, uma emenda para o tomógrafo, tudo isso que Gervásio fez já mostra como é bom a gente escolher e votar em alguém que, num representante sério, que se preocupa com o nosso município, assim como o nosso deputado Gervásio faz. Prefeita, nós já estamos chegando já ao finalzinho do programa, eu quero, de uma certa forma, muito especial, agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer que o governo de Belém faz ações, trabalha, isso aqui é direito do povo de Belém e é esse direito que está sendo dado à nossa população. Prefeita, eu só passarei para as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que mandaram as suas mensagens, agradecer por todas as mensagens, agradecer a toda a equipe aí da Rádio Cultura por estar aí divulgando, a Lavigne, a Rádio Cidade, a Célia, a todos que participam, que nos ajudam a transmitir essas informações, agradecer aqui a nossa equipe que hoje aqui é composta por João Moura, Alexandre Júnior, obrigada a vocês também, dizer que é isso mesmo, é trabalho, 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 a gente está preparando, estamos cuidando de Belém, cuidando das pessoas e cuidando da nossa cidade. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, força aí, a gente vai passar por tudo isso. Todos vocês, Deus abençoe, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Deus no comando, hoje e sempre. Nós estamos cuidando de Belém para você e por você. Todos vocês, um abraço forte, fiquem em casa.